Quando você vai ouvir a música de alguém e as tuas emoções são elevadas, a emoção deve estar abaixo da razão. A razão tem que dominar as tuas emoções. Quando as tuas emoções é que dominam a tua razão, você está fora de si. Você está fora do verdadeiro modelo. Porque a Bíblia diz que o nosso culto deve ser um culto de adoração, um culto racional. O culto emocional não pertence a Deus. Então, quando você está fora, quando leva os teus pensamentos, quando leva um ser humano além do modelo verdadeiro, mesmo ele estando errado, você vai defender os líderes. Por isso eu tenho dito nas pessoas que, dos crentes partidários, os religiosos partidários que têm partido, eles defendem as suas denominações religiosas, defendem os seus líderes religiosos com dente e unha. mesmo estando errado, mesmo estando com a palavra...